Já. Eu estou consagrando aqui em Israel, no Mar Vermelho, o mar da grande saída. Eu vou estar consagrando em oração esta caneta que você vai assinar, que você vai utilizar para assinar os seus empreendimentos, abertura de contratos novos, o seu emprego, vai assinar o seu casamento. Aqui você vai estar recebendo, através da oração, em nome de Jesus, esta bênção. Receba agora a oração que nós estaremos fazendo aqui as margens do Mar Vermelho, o mar da grande saída. Grande Deus e Eterno Pai, nós consagramos ao Senhor esta caneta, te pedindo, ó Deus, que a mesma unção de provisão que houve para o povo hebreu, venha também, meu Pai, na vida deste teu filho, na vida desta tua filha, através, meu Pai, desta caneta ungida e consagrada, aqui no Mar Vermelho, o mar da grande saída. Em nome de Jesus. Amém.